Música Começam na semana que vem as matrículas para a primeira chamada dos calouros da UDESC através do Sisu e do vestibular de verão. São mais de 1.600 vagas no total, distribuídas em 9 municípios do estado. A matrícula pelo Sisu ocorre de segunda, dia 5, a quarta, dia 7. Os documentos completos podem ser conferidos em bit.ly barra Sisu UDESC 2018. Já a matrícula do vestibular vai de quinta, dia 8, a sexta, dia 9. Para saber os documentos necessários, acesse bit.ly barra vestibular UDESC 2018. As matrículas devem ser feitas nas secretarias acadêmicas dos cursos. Quem não vier ou deixar de apresentar toda a documentação, perde o direito à vaga. Então, se atentar todas as documentações que ele tem que trazer, o que é cópia simples, o que é cópia autenticada. As cópias autenticadas, ele trazendo o original, a gente faz a autenticação aqui também, virtude de uma lei estadual, então ele não precisa nem gastar dinheiro em cartório. Vim no primeiro dia, são dois dias, é, quinta e sexta-feira da semana que vem. Vim na quinta-feira, se tiver algum problema, ele pode retornar na sua residência, sanar esse problema e vem no dia seguinte garantir a sua vaga em ser algum UDESC. A segunda chamada para as vagas do vestibular sairá em 16 de fevereiro e para as vagas do SISU em 21 de fevereiro.